Eu vou construir uma vez mais Então eu vou entrar aqui na partida E já entrou aqui Deixa eu botar aí em primeira pessoa Urra, mano 40 segundos pra entrar Isso aí é um minuto Caralho, velho Vamos pegar nossos itens aqui Tomara que não tenha um hack aqui Que é o desses hacks Enquanto eu vejo esse jeito Vou consertar isso Cara, vai ser muito humilhado Então eu vou pegar aqui Bora Bota isso aqui na primeira mão Refinha essa madeira Ok, porque nós somos vida louca Eu acho que atualizou mais, galera Ah, o BSG Sei não Vou pôr um bolinho aqui Pega essas pedrinhas Marabarinita Pega isso aqui E eu não sei nem o que eu tô falando Tô falando um monte de coisa Eu não sei porque eu tô dizendo isso agora Não é de boa Vamos pegar aqui E galera Se você for Agora tá muita pessoa me chamando no WhatsApp Só pra pedir intros, galera Por favor, não peça intros Aquela int que eu fiz pro Briel É porque o bichinho não tinha nada E o meu canal não é De fazer intros Então Seja humilde, cara E eu vou matar aquele carinha ali Por quê? Porque nós somos vida louca Ué Eu não acredito que eu errei Ah, fiz Filho da mãe Quase Só por causa disso Agora tu vai morrer Tu vai morrer agora Tu vai morrer agora Tu vai morrer agora E tem aquele Bugadão ali Nossa Mora, tu vai morrer agora Não adianta me jogar bolinha de neve Não adianta, carinha E eu não tô de block out Eu não tô nada Vamos ver quando é que vai acabar essas bolinhas dele Ou eu vou esperar a mãe da Erpel Caraca, véi Que cara chato Deixa eu chegar a mãe da Erpel Tu vai ver Eu quero matar o carinha do meio Opa, chegou o Ender A famosa Ender Vamos lá pro meio Coenzeu E aí, carinha Ai, filho da mãe Filho da mãe Eita Ele tá com os pedidinhos Não Nesse hack Você tem que botar o tempo que você quer gravar Né Opa Você tem que botar o quanto de tempo que você quer gravar Eu botei 10 minutos aqui Ainda é que completar 10 minutos para gravar só automaticamente É, bom É bom porque às vezes eu deixo Grava, né Até Todo dia eu deixei com meu memória todinha Pegar os itens Vem pra mim Itens Eu vou esperar Ô Que hack, galera Nossa E ele vindo justo pra onde vem Justo pra cá Vou fazer uma casinha aqui Caso ele venha Vem Ué É de boa Opa Chegou o enderpel Vem, carinha O GD tá me atacando, galera Opa Venha Pode vir Deixa eu só botar meus itens aqui Ah, filho da mãe Cara Hack Se você é hack Tá vendo meu vídeo Meu filho Não tô Tá vendo Essa é boa não, viu Opa, ganhei GG Gabriel Gordinho Caraca, véi Outro dia eu vi Sabe quem, galera? Que eu vi no servidor O Gabriel Bergui Se você não conhece ele Dá pesquisada aí Ele tem uns 20 mil inscritos É impossível Se não conhecê-lo Se você joga Minecraft Android Você conhece Eu vi com ele Falei com ele Na memória eu não tava gravando Vem pra me divulgar lá Eu tava falando Acesse meu canal Aô, bug do E eu tô torcendo Pra não parar de gravar, galera Que ele quer parar de gravar Fábio Caralho Deu seus itens, galera Nossa, véi Vantade de estrangular O dono desse Servidor Manda ele ir pra Pra algum lugar Caraca Caraca, véi Cadê minha armadura Não acredito que Voltou com o baú Que filha da mãe Oita Vem aqui Que é? Que é? Isso Ah, te bora Ah, galera Falta 8 segundos Galera Eu vou botar pra gravar de novo Sacou? Aí eu vou lá pro meio Bom, galera Eu botei pra gravar aqui de novo Aí Mais minutos ainda Então Vamos logo Pra um meio Antes que aquele carinha Pegue os nossos itens Caraca, véi Deuzinho Daí pau Oi Ah, te bora GG, mano Vamos comer uma carninha Aí, estamos bem OP Só que Só que não tem um item bom Ah, vamos tentar acertar aquele carinha Ah, não tem bola de neve Mas vamos fazer nossa pontinha Ponte chamada Ponte nube Ele quer ser mais alto que nós Então Beleza Vamos ser mais Oi Ah, tupida Só que Olha o que eu sei fazer Olha o que eu sei fazer Tchau Abraços Ah, moleque Ué, ganhei Ah, moleque Beleza Então, galera É isso aí Foi o vídeo de hoje Tomara que vocês tenham gostado Se gostou, deixa um like Então é isso Um abraço E fui Tchau